Abertura Voe Voe mais alto Voe Deus te fez pra voar Os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Como águia voarão E não se cansarão E não se cansarão Posso ver além das nuvens Além da tempestade O que Deus tem pra mim Posso ver além das nuvens Além da tempestade O que Deus tem pra mim Como águia voarei E em Deus alcançarei Lugares altos Lugares altos Como águia voarei E em Deus alcançarei Lugares altos Lugares altos Ele fortalece o cansado Ele traz vigor Aquele que está sem forças Espere no Senhor Os que esperam no Senhor Os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Como águia voarão Como águia voarão E em Deus alcançarei Além da tempestade O que Deus tem pra mim Eu posso ver além das nuvens Além da tempestade Além da tempestade O que Deus tem pra mim Onde nem da tempestade Ele fortalece o보i O que Deus tem pra mim Deus fortalecei Lugares altos Com águia voarei Com águia voarei E em Deus alcançarei Lugares altos Lugares altos Lugares altos Voe, voe mais alto Voe, Deus te fez pra voar Voe, voe mais alto Voe, Deus te fez pra voar Voe, voe mais alto Voe, Deus te fez pra voar Voe, voe mais alto Voe, Deus te fez pra voar Como águia voarei E Deus alcançarei Lugares altos Lugares altos Como águia voarei E Deus alcançarei Lugares altos Lugares altos Seja livre Voe Tcharia